Como vocês viram, a consistência tem que estar daquele jeito, hein? Parece que deu. Já? Já. Vai pra de volta. Já? Olha aí, pessoal. Estamos indo agora pra Morretes. Descendo a Serra de Trem. E a Vona veio pegar a gente aqui 7 horas da manhã. E a saída de lá é 8h15, né? Então vamos nessa, que vai ser show. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É um grande prazer recebê-los. Em nome da Serra Verde Express e Beatriz, que sou eu. Vamos fazer desse dia um dia maravilhoso? Vamos. Vamos fazer um dia maravilhoso? Vamos. Agora eu senti firmeza. E conhecendo, aprendemos a respeitar toda a diversidade. Porque a verdadeira paz, gente, só se estabelecerá nesse maravilhoso planeta chamado Terra, quando nós respeitarmos toda a diversidade. Não tem outro caminho, gente. Então, por isso, muito obrigada por vocês estarem aqui. É um grande, grande prazer compartilhar esse dia com vocês. Uma salva de palmas pra todos. Obrigada, gente. Uma salva de palmas pra todos. Ainda tá ruim. Ae, pessoal. A gente passou aqui nas melhores paisagens da Serra. Só que tá um nevoeiro muito doido aqui, ó. E a gente não conseguiu ver quase nada. Mas espero que morrer, que se a gente possa filmar alguma coisa boa. Pelo menos a cidade em si. E tentar subir o drone lá, né? Vamos nessa. Ah, está com um pouco de desejo. Que bom! Não, olha que bonita. Maravilhosa, né, gente? Olha o vale, que bonito pra cima. A gente desceu aqui na cidade de Antonina. Próximo a Morretes. E a gente vai almoçar o barriado aqui. Vamos experimentar agora. No restaurante chamado Bouganville. Bouganville ou Bouganville, sei lá. Para a gente saber quando o barriado tá no ponto certo, a gente tem que virar ele não pode. Ah, tá. Ah, tá. Eu sei que eu não sei. Pode virar ele tá no ponto certinho. Posso tirar pro senhor Nesse, já que tá aqui do meu lado. Que beleza, muito obrigado. Crianças, não tem bem. Como vocês viram, a consistência tem que tá daquele jeito, hein? Parece que deu. Eu nunca tenho coragem de perder aí, não. Como se fosse um pirâmide. Mas é uma delícia. Tem que comer, né, galera? Vem aí. Aí de acompanhamento vem... Vai vir camarão, peixe e salada. Também tem maionese. A vontade. Show de bola. Segunda vez. E aí, né? Sessão... Test made agora. O barriado, pessoal, pra quem não sabe, é meio que uma carne... Uma mistura de várias carnes cozidas na pressão. E a gente mistura com a farinha pra pegar meio que uma consistência de pirão. E é uma delícia. Vale a pena mesmo vocês virem conhecer aqui. E agora a gente vai voltar lá pra Morretes. Pra dar uma volta na cidade lá. Essa igreja aqui, galera, é Nossa Senhora do Pilar. Aqui na cidade de Antonina. Ah, galera, eu acho que esse drone aqui não vai dar. Porque tá garoando muito, chubiscando. E é melhor não arriscar. A gente deu uma parada aqui em Morretes agora. Pra dar uma volta aqui na vila. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da vila. Tem bastante coisa artesanal aqui. Muito interessante. Pessoal, o carro-chefe daqui é banana, gengibre. E cachaça, né? Cachaça da banana. Muito forte, né? Vou provar aqui uma cachaça. Que bom essa daí? Tá bom. Fala, pessoal. A gente acabou de chegar aqui em casa. O passeio foi bom. Recomendo pra vocês aí. Vou tomar esse açaí aqui que eu trouxe lá de Belém. E daqui a gente vai pra... A gente veio aqui no Shopping Parque Bariguí. Ou Bariguí, não sei qual é o nome. A gente vai dar uma volta, comprar um aquecedor. E conhecer o shopping aqui. Com as compras, pra ver. Pra fechar o dia, a gente veio aqui no Barolo, tratoria. Vamos comer uma comida boa aqui. Fala aí, galera. Como vocês viram aí, agora eu tive que gravar no iPhone porque deu um problema lá na câmera, na Lint. Mas a gente chegou em casa e eu tenho que falar também do restaurante lá lá no Barolo. Que é uma delícia, vale a pena. A comida é bem leve. E é gostosa. Vale a pena mesmo vocês irem lá experimentar. E pra fechar o vídeo aí, queria lembrar pra vocês de se inscreverem no canal aí. Dá o like no vídeo. Lembra de me seguir nas redes sociais que eu vou colocar aqui e aqui. E um preview de como se inscrever também, bem aqui no meio. Beleza? Até a próxima então. Até amanhã. Grande abraço. Falou. E aí E aí E aí Tchau.